Esse ambiente tinha alguns pré-requisitos para ele, assim, internamente. A Brasal queria usar o ambiente para poder fazer, eventualmente, uma palestra, um curso. Então, a gente precisaria de um apoio, né? Que seria sentar com o cliente, conversar sobre algum empreendimento. Então, a gente tinha que ter essa coisa mesmo de sentar para conversar e, eventualmente, até negociar. Então, a gente criou ambientes, né? Um para essa coisa da palestra, do curso, o outro para essa coisa de sentar e conversar. E o outro ambiente de lounge mesmo, onde as pessoas sentam, admiram, esperam, né? Então, por isso que a gente pensou nessa iluminação bem mais cênica, bem mais gostosa. Então, sempre essa iluminação direta, né? Criando esse ambiente aconchegante. Então, todas as texturas foram pensadas para isso. Para a pessoa querer ficar aqui, não simplesmente ir embora, né? Ser um local apenas de saída. Então, a gente pensou nesses detalhes mesmo. O verde para trazer essa sensação de casa, uma luminária com uma luz indireta, um abajur mais baixinho para trazer esse aconchego, trazer essa sensação gostosa de você querer ficar no ambiente. E esses tons terrosos, eles reafirmam muito isso. Além dos materiais, assim, com essa pegada natural, a pedra natural no chão, a madeira também. A gente gosta muito dessa coisa de usar os materiais naturais. Porque eles são, são eles, né? São únicos, autênticos. Não tem uma pedra igual, não tem uma padronagem igual, uma madeira igual. E isso é o que faz a coisa ficar linda, né? Parece muito com a questão do conceito Wabi Sabi, onde você tem a arte do imperfeito. E isso é o que encanta a gente na arquitetura. Os espaços aqui, eles estão, de certa forma, marcados. E aqui nesse lounge maior, para dar esse aconchego, justamente porque a gente tem o pé direito alto e um espaço muito amplo, né? Sem divisões internas, a gente quis marcar ele com essa divisória que faz essa caixa, né? Mas faz uma caixa muito bonita, porque ela também tem elementos orgânicos, como a madeira e a fibra natural. E aí 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 O que é isso?